Ui, nega! Ela chegou de mansinho, me chamando de benzinho, como quem não quer querer Eu que tava tão sozinho, tão carente de carinho, mas acabei me envolvendo Eu que vivi sem baleda, esquisia, boda-beda, sem licença ela entrou Não precisou de perícia, usou somente a malícia, e meu coração ganhou Não precisou de perícia, usou somente a malícia, e meu coração ganhou Ela veio me trazer a alegria de viver, de querer e de gostar Mas assim como surgiu, não deixou as tu sumiu, não foi, não é e nunca será Mas assim como surgiu, não deixou as tu sumiu, não foi, não é e nunca será E agora o que fazer, me lembrando de esquecer, tô roendo a saudade Foi amor por uma noite, foi pecado, foi a sorte, foi mentira, foi verdade Foi amor por uma noite, foi a sorte, foi mentira, foi verdade Morar por uma noite, foi mentira, foi mentira, foi mentira, foi mentira Foi... Foi... E de carinho acabei me enrolando Eu que vivi sem baleta Esqueci a borda aberta Sem licença de dor Não precisou de perícia Usou somente a malícia E meu coração ganhou Não precisou de perícia Usou somente a malícia E meu coração ganhou Ela veio me trazer a alegria De viver, de querer e de gostar Mas assim como surgiu Não deixou o resto subiu Não foi, não é e nunca será Oi, nega! Mas assim como surgiu Não deixou o resto subiu Não foi, não é e nunca será E agora o que fazer? Me lembrando de esquecer Tô roendo a saudade Vamos lá! Foi amor por uma noite Foi pecado, foi a soite Foi mentira, foi verdade Foi verdade Foi amor por uma noite Foi pecado, foi a soite Foi mentira, foi verdade Chama, Vicente Né! Aí fica fácil Ui, nega! Faz aí, ACD! Maralzinho! A galera assistindo Vicente Né em casa Vamos doar, galera! Ui, nega! Galera de Maracanã, um beijo Meu amigo Wagner Barroso Tu inventa aquele abraço, garoto Jamila Lengar Anderson Galera de Caicó Júnior de Traíria Aquele abraço Renato, meu amigo Renato Felipe Quero Felipe, aquele abraço Me contaram o que você contou Me falaram o que você falou Que tá ruim, tá doente Tá querendo voltar pra mim Quem me espera, desespera Espera que eu te diga sim Quem me ama, me adora, me admira Me namora e que se arrependeu E tá vivendo uma vida E tá vivendo uma vida, uma vida Que não é vida, que o amor da sua vida Ainda sou eu Você transou e brincou Brincou com fogo e correu perigo Diz que eu não sou mais que seu amigo Chega nesse lero-lero Eu te quero, eu te quero Eu te quero, mas não quero Nada mais contigo Você me perdeu, eu perdi você Eu perdi você, você me perdeu Se você gostar de mim É problema seu Se eu gosto de você É problema meu Se eu gosto de você Se eu gosto de você É problema meu Bora Bill, bora Bill, bora Beto, bora Safadão, bora Dudu, bora Vanderlei, bora Nath, bora todo mundo, junto me chura Oi, nega Oi, nega Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai te dar amor assim Esfriar a água pra matar a sua sede Eu amarrei no carinho que me der E no banheiro doutor Alessabonete Ele perfumou da cabeça até o pé Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai te dar amor assim Eu quero ver quem vai te dar amor assim Você dizer que eu sou ruim O tempo todo que você quiser E no banheiro doutor Alessabonete Ele perfumou da cabeça até o pé Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai te dar amor assim Eu quero ver você dizer que eu sou ruim O dia todo eu boto você no colo Eu deito e rodo no carinho que me der E no banheiro doutor Alessabonete Ele perfumou da cabeça até o pé Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai te dar amor assim Eu quero ver quem vai te dar amor assim Eu quero ver quem vai te dar amor assim Eu quero ver quem vai te dar amor assim O dia todo eu boto você no colo Eu nem me enrolo no carinho que me der E no banheiro dou toalha e sabonete E limpe a fumo da cabeça até o pé Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai te dar amor assim Eu quero ver quem vai te dar amor assim Eu quero ver quem vai te dar amor assim Eu quero ver quem vai te dar amor assim Chama Vicente Nele Crê demais, Crê demais Arroz 101 Telecar Mob Telecom Chama Vicente Nele Hortaliço sempre verde Francinildo É val daquele beijo Tamo junto companheiros Obrigado pelo carinho, obrigado Poeta Alcimar Monteiro Obrigado por você fazer essa obra de arte pra nós cantar Chama Poeta Tudo que eu quero nessa vida Além de casa e comida É alguém para amar Uma vida inteira de carinho De paixão e de alegria Alguém pra me abraçar Eu sou tão carente de cariça Quero sempre a delícia de ver a você Quero ver a gente se encostando, se abraçando Isso é que é prazer Quero ver a gente se encostando, se abraçando, se beijando Isso é que é prazer Ai sim, é que é amor Ai sim, é que é paixão Ai não, não existe outra Minha vida só existe com você, meu coração Tudo que eu quero nessa vida Além de casa e comida É alguém para amar Uma vida inteira de carinho De paixão e de alegria Alguém pra me abraçar Eu sou tão carente de cariça Quero sempre a delícia de ver a você Quero ver a gente se encostando Abraçando, roçando Isso é que é prazer Quero ver a gente se encostando, se abraçando, se beijando Isso é que é prazer Ai sim, é que é amor Ai sim, é que é paixão Ai não, não existe outra Minha vida só existe com você, meu coração Ai sim, é que é amor Ai sim, é que é paixão Ai não, não existe outra Minha vida só existe com você Chama Vicente Nery Galera da Sandergete, obrigado pelo carinho Renato, Ícaro, Augustinha, Turma, toda brigada Oi, nega Oi Oi Todo mundo assistindo a live do Vicente Nery Você dizer Aí sim, é que é amor Aí sim, é que é paixão Aí não, não existe outra Minha vida só existe com você, meu coração Aí sim Oi, nega Doutor Mariolão, perdoe aqui no abraço Galera de Caicó, Xuxa Cleve Show, Jodé do Vera Turma toda de Santa Guitéria Ouvindo Vicente, Dona B Uézio do Átila Uézio do Du Todo mundo junto com o jurado Um beijo pra vocês Tamo junto Chama na Goiaba Chama, Pé da Branca Renato Filipe, essa é pra você Pessoal da Planet Personality Quela abraça, quela abraça Essa é a cara do seu tom Na água clara do Taquara me banhei Na tua boca me deliciei Na água clara do Taquara me banhei Na tua boca me deliciei Na água clara do Taquara me banhei Na água clara do Taquara me banhei Na tua boca me deliciei Eu vi a lua pendurada lá no ar Eu vi a terra do tambão do ar Eu vi a terra do Taquara do Saquara que aindasem Não fui a terra do Taquara do Taquara me banhei Na água clara do Taquara me banhei Na tua boca me deliciei Eu vi a terra de São Sebastião Na profissão viu o povo a rezar Mas de saudade fui no caioeiro O meu amor primeiro não pude encontrar O meu amor primeiro não pude encontrar Na tua boca me deliciei Na água clara do Taquara Na tua boca me deliciei Na água clara do Taquara me deliciei Na tua boca me deliciei Oi, nega! Na água clara do Taquara me banhei Na tua boca me deliciei Na água clara do Taquara me banhei Na tua boca me deliciei Na água clara do Taquara Não pude encontrar O meu amor primeiro Não pude encontrar Na tua boca me deliciei Na água clara do Taquara me banhei Na tua boca me deliciei Na água clara do Taquara me banhei Chama Vicente Nery Chama Vicente Nery Eu dei um beijo Eu dei um beijo Eu beijei a Ana Maria Por causa disso quase entrou no afria Ana Maria tinha dono eu não sabia Mas quem diria pra bem dizer Foi sem querer Mas terminou em confusão A solução foi confundir o coração Daí então Tranquei na vida de nós não Agora Deus, Ana Maria Deus te guarde para o amor Do céu Santa Maria Aqui na terra o seu amor E aí Ana Maria Quando eu queria Dar o dobejo Mandaram o meu desejo Ai como eu queria Ana Maria Clara Rabelo Com alegria Eu morava na M Maria Clara Querer Beijar a sua boca Ser de você Do seu querer Beijar a sua boca Ser de você Eu dei um beijo Eu beijei a Ana Maria Por causa disso quase entrou no afria Ana Maria Tinha dono eu não sabia Mas quem diria Pra bem dizer Foi sem querer Foi sem querer Em confusão A solução Foi confundir o coração Daí então Tranquei na vida de nós não Agora Deus, Ana Maria Deus te guarde para o amor Do céu Santa Maria Aqui na terra O seu amor Ana Maria Quando eu queria Dar o dobejo Mandaram o meu desejo Ai como eu queria Ana Maria Quanta alegria Do seu querer Beijar a sua boca Ser de você Do seu querer Beijar a sua boca Ser de você Do seu querer Beijar a sua boca Ser de você Do seu querer Beijar a sua boca Eu nasci de você Ela era miudinha, botei seu nome, taburete de forró Mas quando ela me deu uma olhada, senti logo uma flechada Meu coração foi logo danonó Ela era miudinha, botei seu nome, taburete de forró Mas quando ela me deu uma olhada, senti logo uma flechada Meu coração foi logo danonó Meu coração foi logo danonó E eu aqui, como é que pode? Do outro dela, sujeito sem jeito E eu aqui com dor no peito, mas como é que pode? Tava tocando baio cheio de dedo E de repente tava tocando estupim Oi menina, você vai me dando as que eu levo você pra casa E a gente faz um monte de tamburetinho Oi menina, você vai me dando as que eu levo você pra casa E a gente faz um monte de... E a gente faz um monte de tamburetinho Ela era miudinha, botei seu nome, taburete de forró Mas quando ela me deu uma olhada, senti logo uma flechada Meu coração foi logo danonó Ela era miudinha, botei seu nome, taburete de forró Mas quando ela me deu uma olhada, senti logo uma flechada Meu coração foi logo danonó Ela dançando e balançando os cachos E eu aqui, como é que o outro baixo Do outro lado, sujeito sem jeito E eu aqui, como é que pode? Tava tocando baio cheio de dedo E de repente tava tocando estupim Oi menina, você vai me dando as que eu levo você pra casa Um monte de tamburetinho Menina, você vai me dando as que eu levo você pra casa E a gente faz um monte de menino sim Fazer menina é bom, é bom demais Oi nega, chama Vicente Neri Na minha casa tá sobrando espaço Guardei de mim um pedaço e reservei só pra você Na minha casa tá sobrando rede Soba todo na parede Amor pra dar e render Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte E nesse place você botando as unhas de fora Nossa amor não demora e logo acontece E nesse place você botando as unhas de fora Nossa amor não demora e logo acontece Pode vir de malaico e amor Eu não vou tá nem aí Nossa amor tá começado Mas não vai ser maltratado Por ninguém De novo Pode vir de malaico e amor Eu não vou tá nem aí Nossa amor tá começado Mas não vai ser maltratado Por ninguém De novo Obrigado meu Deus Um mais um sucesso do Cheiro de Liri Oi nega, pode campear, pode campear Cléber Caicó, Xuxa, obrigado Cléber Show, Jandésio Vera, Óscar de Mendes Turma de Santa Guimera, Dona Mil, Hélio do Ángel Atila, Wesley e Dudu Casa tá sobrando espaço Guardei de mim um pedaço e reservei Só pra você Na minha casa Tá sobrando rei de chapa Todo na parede Amor, toda a rede Na minha casa Toda hora A gente ri, a gente chora A gente se diverte Nesse place você botando as unhas de fora Nossa amor não demora e logo acontece Na minha casa Toda hora A gente ri, a gente chora E nesse place você botando as unhas de fora Nossa amor não demora e logo acontece Pode vir de mala e cuia Amor, eu não vou dar nem aí Pro povo, nossa amor tá começando Mas não vai ser maltratado por ninguém De novo, pode vir de mala e cuia Amor, eu não vou dar nem aí Pro povo, nossa amor tá começando Mas não vai ser maltratado por ninguém De novo Oi, nega Pode capiar, pode capiar Rapaz, vamos falar agora Papaz, esse shot me dá uma saudade tão grande, rapaz Não pode mais Vicente Neri em casa O show não pode parar Essa é a noite Oh! Antes que alguém lhe conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Faz muito tempo que eu não quero Do que você quer Porque eu sentia por você na fase Que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte Por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz Infeliz assim Você me toca, mas o que ele toca Já não toca em mim Não conta as vezes que fui contar tudo E desisti na hora Tomei coragem de perder Mede pra amar Que não minto Estou sentindo que as pessoas Sentam que eu não sinto nada Eu sinto muito Mas infelizmente Amor, eu não sei Vivo cansado de inventar desculpas Que eu estou cansado Eu estou certo Eu estou certo que nada dá certo Começando errado Eu só desejo que você encontre Quando me perder Alguém que emende o elo de sonhos E a vida é pra gente É muito cedo pra pensar Que é tarde Desisti de tudo Repasse os planos Esqueça o que houve Toque a vida em frente Nós nos compomos A trilha sonora De um filme real A nossa história Já passou do tempo Do ponto final Nós nos compomos A trilha sonora De um filme real A nossa história Já passou do tempo Do ponto final Aumenta um pouquinho A voz do Bubi Me ouvi Agora eu gostei Se inscreva no canal Do Vicente Neri Gente E vamos doar E curta a live Do Vicente Neri em casa Ok Ui Estar com vocês hoje Nessa noite maravilhosa Ah, eu gostei dessa saída Saí da costa dela Responde Tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã Bora, Leonardo Aquele beijo, garoto Separando e voltando A gente segue andando Leonardo Calma, mais namorador Corra, conheci Eu sou dela Ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama É mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doente Uma silva dobra ela Eu mudo sem ela Também Chama o Vicente Neri Oh papai Chama o Vicente Neri Chama o Vicente Neri Chama o Vicente Neri Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim Chore por mim Liga por mim Não, não liga pra ele Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Ai, pra ele Não chore por ele É paixão demais Chama Vicente Nery Bora, tiro limpa Bora, Vitor Nery Meu amigo Xande Avio Aquele abraço, garoto O que quer mundo do céu É só isso Não, não liga pra ele Vitor Nery É só o viz Não, não liga pra ele Vitor Nery O que quer mundo do céu Obrigado.